E aí pessoal, beleza? Acabei de terminar a montagem da Stormy, a gente vai fazer o teste aqui. A Stormy está montadinha, deixa eu tirar aquela aqui. Ela está montadinha. O teste vai ser feito aqui. Aqui foi o primeiro tiro, quando ela está no normal, da Chiapa, da Bion. Aqui a gente vai atirar com a Stormy, com o furo alargado. Vamos ver que bicho vai dar. Eu fiz um negócio a mais aí, depois se der certo, eu falo, se não der eu vou ficar quieto. Eu tive um problema também com o mercado livre, tive um problema com falta de alvo. Aí, eu tive que fabricar uns alvos, por isso que me deu um contratempo aí. Eu terminei agora, fiz tudo. Ficou bom para a porra, hein? Vamos ver. Então vamos atirar. Vou colocar o parâmetro aqui, mentira. Das pistolas eu coloquei um tape diferente aqui, que era mais grosso aí. Depois eu coloco o mesmo. Vou usar o... Primeiro vai ser o... O bolte. O bolte. Então vamos dar um pouquinho. O segundo tiro eu vou dar com esse aqui, CBC Gold, perfuração. Vamos ver agora, rapaz, não atravessou ainda, muito pouco que deu diferença. Sim, sim. Oh! Oh, look! Come on, baby! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 8.5. Vamos lá. 8.7. Aqui no CBC até sair do chão. Um pouquinho menos aqui do boot 8.6. É um milímetro só. Não gostei do resultado. Não gostei do resultado não. Bom, oito... Precisa ver como que ela se comporta em pé assim, porque tem esse fator também. Aqui quando ela se comporta em pé, ela fica esse espaço livre aqui. Não sei. Não sei. Não sei, mas eu não gostei não. Isso. Não sei. Não sei. Não sei. O que eu fiz. Eu larguei ele um milímetro. Não sei. 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 Muita diferença não. Quase atravessou. E antes disso também deu uns tiros ali no meu alvo ali. Para mim não tem muita diferença não. Para mim não compensou fazendo Storm. Essa eu quebrei a cara hein. pode ser o oring que está ruim também, mas não sei vou tentar trocar esse oring aqui para fazer outro teste esse teste eu não gostei outra coisa também o que eu esqueci de falar antes era como eu vou cortar o cano eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse goniômetro aqui e vou colocar ele em 90 graus certo? vou deixar ele em 90 graus aonde eu decidi cortar ele aqui eu vou colocar ele e apoiar ele aqui e vou fazer o seguinte eu vou passar uma fita dessa certo? aí eu vou conferindo com goniômetro depois que eu passar a fita eu vou conferir com o paquímetro eu vou vir aqui com o paquímetro e vou medir eu vou medir toda a volta dele se tiver exato aí eu vou cortar eu vou cortar com uma serrinha eu vou cortar com essa serra aqui só que eu vou cortar bem na moralzinha mesmo para ficar bem retinho mesmo e sempre confiando nessa marcação que eu vou fazer aqui vou fazer a marcação com goniômetro e depois eu vou conferir com o paquímetro aí eu vou confiar nessa marcação e vou torar esse cano daí para fazer o para fazer a coroa eu vou usar uma esfera com uma lixa e vai ser bem demorado mesmo nessa esfera e vamos ver que vai dar estou jogando esse vídeo só para complementar eu não gostei mesmo desse resultado da Storm para vocês verem com que carabina não é tudo igual cada carabina é uma carabina não adianta você ficar contente não que vai melhorar muito tem muita coisa aí que influencia muito pouco mesmo que melhorou então é isso valeu 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 tudo isso eu vou dirigir a estraça Vamos lá.